Você observa aí a ousadia do bandido. Ele chega de bicicleta, ele para na porta da residência, pula o muro da casa, na sequência ele sai de bicicleta e volta. No que ele volta, ele já pega a motocicleta e sai. Ele para e tenta ligar a motocicleta novamente. Isso é um furto que ocorreu na rua Professora Juvenilha dos Santos, no bairro Santa Mônica. Só que, posteriormente, a Polícia Militar começou diligências na cidade e hoje, na rua Valdemira Rezende, eles chegaram à localização da motocicleta, dessa YBR de cor azul. Esse modo dos operandes que foi filmado, flagrado por essas câmeras, ele vem ocorrendo em vários outros imóveis. E existem vários registros que confirmam que essa prática tem sido rotineira nesse setor aí do Santa Mônica. Mas a Polícia Militar não para, continua dirigente para chegar até esse altura, então? Correto. 24 horas, a Polícia Militar no empenho de solucionar esses problemas, dando uma resposta para a sociedade. Correto. Correto. Correto.